Hoje eu tenho que me arrumar e ficar bem bonita, porque é meu aniversário! Eita! Vou botar o meu cabelinho e também vou botar um arquinho, esse daqui. Montinho! Ei, Lari, Lari, olha só, vamos lá embaixo e brincar comigo? Não, Lua, tô me arrumando agora. Mas é um brinquedo muito legal, uma brincadeira divertida. Tá, depois, Lua, tem que me arrumar e ficar bem bonita. Ué, mas vai se arrumar pra quê? Lua, hoje é um dia muito especial, não é? Dia especial? Mas que dia é hoje? Ah, tá bom. Vamos brincar, Lari, vai, eu vou ficar te esperando. Tá bom, Lua. Ele esqueceu o meu aniversário. Oi, Lari, oi, vovó, olha só. Eu tava combinando com a Lari que a gente ia brincar lá embaixo agora. Você não quer brincar com a gente? Eu até queria, mas hoje é um dia muito especial e eu vou pesar a Lari pra escolher o presente de aniversário dela. Epa, vamos, vovó? Vamos também, vamos? Não, não, ela tem que fazer uma coisa aqui. Mas o que o senhor vai fazer? Você não vai te fazer, por exemplo. Não, não, eu vou fazer uma coisa. Não, 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 não. Tá, vamos com ela, fica bem aí. Ai, moça, eu esqueci o aniversário da minha irmãzinha. E agora? Ai, eu tenho que pensar em alguma coisa antes que eles voltem. Ai, eu não acredito que eu esqueci isso. Logo o aniversário da minha irmãzinha. Ai, e agora o que eu vou fazer? Já sei. Eu acho que eu posso fazer uma festa surpresa pra ela. Mas eu vou precisar de bolo. Eu acho que eu vou ter que encomendar algumas coisas. Qual o tema eu vou escolher a festa da Lari? Princesas, eu acho que não. Já sei. Eu vou fazer da turma da Mônica. É o que ela mais gosta ultimamente. E ela vai ficar muito feliz. Então, eu preciso achar um bolo muito bonito da turma da Mônica. Chegou as coisas da festa. Ai, ainda bem que vai dar tempo. Oi, moço. Nossa, que lindo. Ai, eu acho que a Lari vai adorar isso. Nossa, tá bem legal. Obrigado, moço, por ter chegado a tempo. Ai, ainda bem que eu consegui. Tá tudo quase pronto pra festinha surpresa da Lari. Muito obrigado, moço. Tchau. Ai, aonde eu vou colocar esse painel? Eu acho que eu posso colocar aqui. Chega um pouquinho mais. Pronto. Eu acho que ficou legal. Agora só faltam mais outras coisas. Vai ficar perfeito. Pô, eu adorei os livros que o Senhor me deu. Tem da Barbie, do pequeno príncipe e é tudo meu. Olha que legal. Ai, vamos pra casa. Luar, Luar. Luar, Luar. Luar, Luar, Luar. Ai, agora o que eu vou fazer? Ainda não tenho que arrumar tudo. Calma, eu já vou. Tô terminando de tomar banho. Quanto, agora o ano banho demora quase meia hora. Toma uns quatro banho todinho, tá? Tô tudo fechado. Ainda bem que você trouxe. Ai, eu tenho que ser rápido. Eles estão tentando abrir o portão. Ainda bem que a moça do bom já entrou o bolo logo. Quem é a sachada do carro do seu tio, Larissa? Eu peguei na hora que saí com a sachada. Ai, bom, e agora? A gente vai ter que esperar meia hora até eu não terminar de tomar banho. Não, não demora. Agora, olha só. É, pode. Não dá nem tempo. Precisava de algum cabo, alguma coisa assim pra conseguir abrir. Vem, vem aqui. Rápido, não tem. Eu quero ver se ele tem um cabo. Dá lá rápido. Ai, eu acho que vou precisar de um outro banco. Luan, anda logo, Luan. Calma, vovô. Já tô indo. Olha só o que eu achei. Eu acho que dá pra gente abrir o portão com isso. Ah, dá pra. A vovô tá tentando abrir o portão. Dessa vez eu consegui me livrar. Mas eu tenho que andar rápido antes que ele arrume em outro jeito de abrir esse portão de novo. Eu acho que ele arrume em outro jeito. Pronto, agora só falta trazer o bolo pra cá e tá tudo pronto. Ó, vó, você tá escutando a voz do Luan? É mesmo, parece que tá próximo, né? Verdade. Ah, eu vou pular aqui pra ver o que tá acontecendo. Tá molhadinho. Lari, vamos fazer o seguinte, vamos aguardar ali, vamos sentar ali e aproveitar a gente e dar uma olhadinha nesses dias, que eu também tô criança, é muito bonito. Tá bom, vamos lá, vó. Ai, pronto. Ainda bem que o vovô viu e despistou a Lari. Agora é só eu colocar a velhinha no bolo, pegar o presente e a festa de surpresa vai estar totalmente pronta. Agora eu vou pegar o presente. Pronto, já peguei o presente e eu tô muito ansioso pra ver qual vai ser a reação da Lari. Agora a beijinha já tá toda pronta. Ai. Lari, Lari, já terminei, pode entrar. Ai, Luan, como você demorou, viu? Um século pra tomar um banho. Deixa eu entrar logo. Pode entrar. Uau! Que legal, Willi, Bart! Que legal, eu amei! Ainda bem que você lembrou do meu aniversário. E o tempo, eu amei que a doutora vai começar! Olha só, Lari, eu tenho mais uma cena presa pra você. O que, o que? Olha o que tá do seu lado. Um presente, Eba! Deixa eu ver o que é. Eba! É o coelhinho da Mônica! Eu amei, Lu! Eu amei a festa! Fiquei muito feliz por ter ganhado a minha festa de aniversário e principalmente por você ter lembrado! Ainda bem, Lari, que eu já tava organizando essa festa já faz dias, hein? Fiquei muito feliz por ter ganhado a minha festa de aniversário e 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 a 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 festa